Aí eu tô vendo, eu tô aqui no quarto de hotel Aí eu descobri uma coisa, aí tá aqui, ó Som FM Pra que tem um som FM no quarto? Se liga Mano, real, você viu? Eu só não conectei aqui porque eu, às vezes, o pau pode quebrar aqui Já pensou? Tomar um susto? Enfim, mas é só observação mesmo que eu queria trazer pra vocês aqui, a reflexão Ah, que bonitinho! O meu tá descarregado O meu tá descarregado O meu tá descarregado O meu tá descarregado Olha, tá descarregado Olha, daorinha, hein? Olha, do Tim Ovo ficou da hora, mano Olha, do Marcos, do Marcos, do Marcos Olha, é a lamininça, é a lamininça Meu, tá descarregado Tá descarregado Como é grande a luta para sobreviver. A gente tem esse público hoje interessado nessa fala, porque foi desenvolvido esse interesse, essa sonoridade. Mais de pai, assim, mais paternal. É... como é a experiência de... ... ... ... O que é isso? O que é isso? Será que a gente vai ter que andar naquela ponte de paçoca ali? A gente vai ter que andar naquela ponte de paçoca. A gente ganhou uma pochettinha e uma lanterna. A gente vai ter que andar naquela ponte de paçoca. A Uruguai, por enquanto, está sendo eliminado. Só precisa terminar o jogo. Lá no estádio, a Coreia está acompanhando pelo celular. E eu, aqui na CCXP, acompanhando o jogo. Vamos! 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 Vamos!